Vamos, Baby Shark! É hora de comer! Ok, mamãe! Tá chegando! Antes de você comer, você deve lavar as mãos! Mas eu tô com muita fome! Eu quero comer agora! Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos! Já parecem bem limpinhas, não vou fazer isso não! Lave, lave, lave bem suas mãos! Que a sujeira vai embora! Estregue, estregue, estregue com sabão! Ser limpinha, estregue com sabão! Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos! Já parecem bem limpinhas, não vou fazer isso não! Lave, lave, lave bem suas mãos! Que a sujeira vai embora! Espregue, espregue, espregue com sabão! Ser limpinho, por favor! Se ninguém está me vendo, não preciso lavar as mãos! Já parecem bem limpinhas, não vou fazer isso não! Lave, 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 lave bem suas mãos! Que a sujeira vai embora! Espregue, espregue, espregue com sabão! Ser limpinho, por favor! Espregue, 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 espregue com sabão! Se ninguém está me vendo, precisamos as mãos lavar! Podem parecer limpinhas, mesmo assim, devemos lavar! Lave, 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 lave bem suas mãos! Que a sujeira vai embora! Espregue, espregue, espregue com sabão! Ser limpinho, por favor! Lavar as mãos é super importante! Se você fizer algo que pode sujar as mãos ou você acabou de voltar pra casa você pode ter germes em suas mãos que podem te deixar doente! Mas se você lavá-las, eles vão embora! Nunca se esqueça de fazer isso! TV ligada! Biscoitos prontos! Esse é o dia perfeito! É dia de limpeza, Baby Shark, lembra? Você pode assistir TV mais tarde! O quê? Papai, você é o pior! O pior! Oh, meu filho, não fique bravo Eu não quero te ver assim Está com raiva, eu fico triste Eu só quero o melhor pra ti Me desculpa, estava triste Vamos conversar Me perdoa, foi irritante Deixa eu te ajudar Oh, minha filha, não fique brava Eu não quero te ver assim Você está com raiva, eu fico triste Eu só quero o melhor pra ti Me desculpa, estava triste Vamos conversar Me perdoa, foi irritante Deixa eu te ajudar Oh, meu filho, não fique bravo Oh, meu filho, não fique bravo Eu não quero te ver assim Se está com raiva, eu fico triste Eu só quero o melhor pra ti Me desculpa, estava triste Vamos conversar Me perdoa, foi irritante Deixa eu te ajudar Vamos, vamos, não fiquem bravos Não podemos ficar assim Não queremos ver ele triste Ele não é um pai ruim Nos desculpa, estávamos triste Vamos conversar Nos perdão e vamos irritantes Vamos nos amar Divertir-se é ótimo Mas você tem que ser responsável também Existem algumas coisas que podem até ser chatas Mas são muito importantes Se seus pais pedirem que você ajude eles Não fique com raiva Você pode chateá-los Quando você sentir que está ficando com raiva Acalme-se E lembre-se que eles só querem o melhor pra você Tenham crianças Estão prontas pra encontrarem os ovos de Páscoa? Sim! Eu amo procurar ovos de Páscoa Ok, vamos lá Preparar Apontar 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 Com sua ajuda Encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou encontrá-los Um a um Achar os ovos escondidos É tão legal É divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los Vocês vão ver Vou encontrá-los Vou encontrá-los Vocês vão ver Ovos de Páscoa Vou procurar Com sua ajuda Encontrar Roxo, amarelo, vermelho, azul Vou procurar Os um a um Achar os ovos escondidos É tão legal É divertido Não adianta esconder Vou encontrá-los Vocês vão ver Muito bem Vocês encontraram Todos juntos Participaram Concluíram essa missão Quantos ovos Que emoção Achar os ovos escondidos É tão legal É divertido Todos os ovos que escondi Foram achados Estão aqui Achar os ovos Escondidos É tão legal Divertido Achar os ovos Escondidos É tão legal Divertido Que bom que a Páscoa chegou Eu amo procurar Os ovos de Páscoa Comemos tanto chocolate Que nos divertimos Muito A Páscoa é sempre cheia De surpresas Ela ansia? Gostosa Oh não Eu preciso no banheiro Hum 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 Que delícia Melancia Hum 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 Você Comeu a minha melancia Ah não Foi sem querer Ah não Houve um terrível mal Entendido aqui Desculpe meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não farei outra vez Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe meu amigo Desculpe meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não farei outra vez Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe meu amigo Desculpe meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não farei outra vez Ele não quis se magoar Veja como está se sentindo mal Ele está tão arrependido Perder um amigo não é legal Desculpe meu amigo Eu sei que errei Espero teu perdão Não farei outra vez Você não quis magoar Não precisa sentir-se mal Todos vão te entender Peça desculpa Seja legal Tchau Se você chatear alguém Pedir desculpas É a coisa mais importante Seja honesto Todos vão sempre te perdoar Chute baby shark Chute Você não vai conseguir GOOOOOOOL Nós vamos vencer Ei, quem disse que o jogo acabou? Vamos lá equipe Vamos jogar Vamos time Vamos lá É a nossa vez de ganhar Passe drible Chute aqui A vitória vem aí Passa a bola Chute pro gol Driblar, jogar Vamos dar um show É o futebol Com meus amigos Todos juntos Que divertido Vamos time É com vocês É com vocês Já chegou Já chegou A nossa vez Mais um gol Vamos fazer Nosso time Vai vencer Passa a bola Passa a bola Chute pro gol Errado Errado Passa a bola Chute pro gol Driblar, jogar Vamos dar um show Vamos dar um show O futebol Passa a bola Jogar com seus amigos É mais legal ainda Não importa quem vencer Contanto que todos se divirtam Todos saem ganhando Passem Jogar com seus amigos Obrigado.